Pessoal, pessoal, resumo aí do meu terceiro dia aqui na África Ontem uma pessoa combinou comigo, um cara que tá me ajudando aqui na África do Sul, né? Que sempre me ajudou, combinou comigo de me levar até na rodoviária Onde eu tinha o ônibus pra pegar pra Moçambique, eu ia de ônibus pra Moçambique Ia pegar o ônibus 11 horas da noite Aí eu cheguei do safari ontem, esse rapaz me deixou ali num hotel, um lugar perigoso aqui de Moçambique Bem perigoso, um bairro aqui chamado Yovili, um bairro perigoso E daí ele me deixou lá no quarto e combinou comigo, ó, nove e meia Nove e meia eu vou passar pra te pegar Aí ele até falou, tranca a porta do quarto, só abre a hora que eu chegar Eu tava sem comer, ele falou, a gente passa e come alguma coisa E aí depois a gente vai pra rodoviária Acontece que deu nove e meia, ele não chegou, dez horas não chegou Dez e meia não chegou, onze horas que era a hora do ônibus sair, ele não chegou Sei que três horas da manhã eu tava esperando o cara chegar e nada, 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 nada Então, aquela situação não respondia, não respondia contato Não respondia contato E não atendia telefone, não respondia whatsapp, nada Eu fiquei naquela situação, pedi ajuda pra vários amigos aí Por quê? Porque eu não conhecia ninguém naquela região, nem naquele hotel Então aí, é... Dormi um pouquinho, acho que das quatro às cinco da manhã Sei que amanheceu o dia, deu sete e meia e nem notícia do abençoado Aí o que eu tive que fazer? Eu tinha que tomar uma atitude, né? O ônibus já tava perdido Aí, pra sair daquele local também Eu peguei um Uber, paguei um Uber, acho que aqui custa Lá do centro aqui, custa em torno de setenta, oitenta reais um Uber Sessenta, setenta reais E aí, nós... Eu vim até o aeroporto Aí depois aqui no aeroporto É... Onde eu vim pra comprar passagem, né? Porque eu já perdi a minha de ônibus Então eu vou ter que... Tive que, na verdade, comprar passagem de avião, né? Pra mim sair daqui da capital da África do Sul Pra Moçambique de avião Eu ia fazer de ônibus pra gastar menos É porque eu venho aqui pra ajudar as pessoas Quanto menos eu gastar, mais eu consigo ajudar os outros Mas, infelizmente, não foi possível Eu ia comprar ainda só o voo de ida pra Moçambique Só que pra brasileira é obrigatório Se você vai comprar pra Moçambique Você tem que comprar o de ida E o de volta Aí eu tive que comprar os dois voos Se ida e volta É... Pra Moçambique Que ficou em torno de mil e quinhentos reais E depois aqui que eu recebi a notícia O... O rapaz que ia me buscar A hora que tava indo pra me buscar lá Ele... Sofreu um acidente Bateu o carro e... Tava no hospital, coitado, a noite Eu já cheguei até a pensar mal dele Achei que ele tivesse... Talvez... Sumido com as minhas coisas, né? Ele tava com os presentes das crianças, os bonecos, tudo Mas... Resumindo... Tô aqui no aeroporto da África do Sul Aguardando o embarque pra Moçambique Vou tentar cumprir a minha agenda lá Que eu tinha lá com eles Fazer aquilo que era necessário Até chorei hoje de manhã Porque a minha mala tava com ele E como ele sumiu Eu temi por embarcar a mala Embarcar pra Moçambique Sem levar aquilo que eu vim trazer, né? Que é os presentes pras crianças, pro Natal Mas... Por fim As dificuldades acontecem Mas a gente vai resolvendo Eu vou tá indo pra lá Chego lá por volta das... Quatro da tarde Ainda pretendo ir pra Chai Chai hoje Se Deus me abençoar Vou pra Chai Chai hoje ainda Tá? O irmão que sofreu o acidente tá bem Só teve bastante avaria no carro E foi isso aí que aconteceu Obrigado aí pra todo mundo